Flávio Macedo aqui em Missão Velha, fazendo aqui um levantamento, tanta farmácia tem, nem para postar no canal, aí a farmácia aqui Moama, a segunda, a quarta farmácia Santa Ana, da minha prima aqui em Missão Velha, atendimento aqui em Pouveto, a quinta farmácia aí em São José, a sexta farmácia aqui da Moama, feitosa né, a oitava aqui né, a farmácia Santa Cecília, Convívio, uma farmácia muito boa também aqui ó. Salve o Macedo, aqui em Missão Velha, fazendo um vídeo de quantas farmácias tem né, porque antigamente aqui só tinha uma farmácia, José Leite Landim né, mas agora aqui em Missão Velha, eu tô achando que tem umas 10, eu tô fazendo a contar né, só falta uma agora. Obrigado, a todos, siga e curta o sábado Macedo. E aqui saindo da Missão Velha, vindo quem vem de Barbalha, daqui a farmácia Sampaio né, é uma farmácia muito boa, preço muito bom também aqui. Estou aqui em Missão Velha, em frente aqui a farmácia, a farmácia popular, que é de uma parenta minha né, aqui de Missão Velha, já tem 13 farmácias aqui em Missão Velha. Obrigado a todos, todos, siga e curta o sábado Macedo né. Um alô especial para todos os donos de farmácia aqui de Missão Velha. Um abraço do sábado Macedo para todos viu.